Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Franz Rezende e você está no canal O Azulejista em mais um vídeo da série Franz Responde. Depois da vinheta, uma super dica para vocês. Pessoal, hoje nós vamos fazer o segundo vídeo da série Franz Responde com uma super dica para vocês. Muitas pessoas nos fazem a mesma pergunta, então nós escolhemos uma pessoa para ser a porta-voz dessa pergunta para vocês, que é a Marisette Melo. Ela pergunta para a gente o seguinte, Franz, quanto de argamassa e de rejunte eu preciso comprar por metro quadrado de porcelanato? Excelente pergunta, como eu disse, a pergunta da Marisette, na verdade, é a pergunta de muitas pessoas, a gente escolheu o nome dela, mas pode se sentir englobado aqui se você já fez a mesma pergunta para o nosso canal. Bom, Marisette e todos os outros, essa pergunta não é tão simples de responder como parece. Vou explicar para vocês porquê. Primeiro falando sobre a argamassa. Para você fazer o cálculo da argamassa, tem que ser levado em consideração três fatores. Primeiro, o substrato. Como assim, Franz, o substrato? Antes de você aplicar o porcelanato, você tem que ter uma camada de contrapiso. Se esse contrapiso estiver bem niveladinho, a sua quantidade de argamassa vai ser uma. Se esse piso for arrancado, o piso anterior for arrancado e você for aplicar o porcelanato sob a argamassa antiga que está no chão, a quantidade de argamassa que você vai usar já vai ser outro tipo de argamassa. E se quando você arrancar o piso, você precisar acertar a ondulação do chão com a argamassa, se essa ondulação for muito mínima, que não precisar de uma camada de areia e cimento, de massa a baixo de areia e cimento, der para acertar na própria argamassa, a quantidade de argamassa que você vai gastar para fazer esse nivelamento do piso também vai ser maior. Então, isso vai interferir na quantidade de argamassa que você vai calcular para a compra. Então, pessoal, não é tão simples de calcular a quantidade de argamassa que você vai usar no chão. Na parede, é um pouco mais fácil porque, em geral, os assentamentos já são feitos na parede nova, já bem rebocados, então, até mais fácil. Eu vou dizer para vocês o quanto que nós aqui, em Rio Preto, eu e minha equipe, fazemos uma média entre piso e revestimentos, ok? Em média, revestimento de parede no formato padrão de 30 para 60, nós conseguimos aplicá-lo com uma desempenadeira de 10 milímetros na quantidade mais ou menos de 4 metros quadrados por saco de 20 quilos de argamassa. Já no porcelanato, se você tiver um chão completamente plano, pronto para receber o porcelanato, você consegue, numa desempenadeira de 15 milímetros, que seria o equivalente à dupla colagem, uma quantidade aí de 3,5 metros, 3,7 metros por saco de 20 quilos de argamassa. Se você tiver aplicando esse novo porcelanato num piso que você arrancou ali, aquele contrapiso não está tão legal, aí essa quantidade cai um pouco, para cerca de 3 metros quadrados. Se o chão estiver razoável, se ele estiver ruim, aí vai para 2,7, 2,8 metros quadrados por saco de 20 quilos de argamassa. Se você for aplicar a argamassa com uma camada simples, você vai gastar uma quantidade de argamassa. Se você for fazer uma dupla colagem, essa quantidade pode cair um pouco, você pode perder um pouco no rendimento da quantidade versus a quantidade de argamassa. Então, todos esses fatores interferem. O que nós recomendamos para os nossos clientes aqui em Rio Preto? Nós padronizamos mais ou menos a faixa de 3 metros quadrados por saco de argamassa, mas nós nunca compramos a quantidade total. Nós sempre pedimos para o cliente comprar uma quantidade de 15% inferior. Por quê? Se caso a gente conseguir trabalhar mais com argamassa, ele não vai precisar ter que pegar o excedente de argamassa que sobrou, levar na loja, trocar para outro produto. Então, é sempre importante o cliente ir comprando argamassa aos poucos. Se você está pensando em comprar o seu material, argamassa, junto com o seu piso, não compre toda a argamassa. Por quê? A argamassa endurece em contato com a umidade. Se você vai fazer uma obra grande e vai comprar muitos sacos de argamassa, eles ficam empilhados uns sobre os outros e a umidade pode fazer endurecer a sua argamassa. Então, não compre toda a argamassa junto com o piso. Compre de acordo com o andamento da obra, você vai lá e compra. Dez sacos, quinze sacos por vez, até a obra acabar. Essa é uma dica importante. Agora, sobre a quantidade de rejunte, pessoal. Isso aqui eu vou pedir ajuda para a Quartzulite. A Quartzulite, pessoal, ela tem um manual. É o guia Weber. Esse aqui é o de 2017. Na sua página 72 e 73, tem um guia completo aqui, olha, na quantidade de rejunte por metro quadrado. Então, aqui fala o seguinte, olha, o rejunte acrílico, por exemplo, se for um piso de 80 por 80, ele fará 22 metros quadrados. Se for um piso de 1,50 por 1,50, ele fará 42 metros quadrados. Mas, França, por quê? Porque quanto maior o piso, menor a quantidade de juntas no ambiente. Então, mais metragem você vai conseguir fazer com menos rejunte. Então, com pastilha 10 por 10, por exemplo, olha, com a mesma quantidade de 1 kg de rejunte acrílico, você consegue fazer apenas 3 metros, porque tem muitas juntas e as juntas geralmente são bem mais largas. Tá ok? Pessoal, essa foi a dica de hoje do Franz Responde. E esse já é o segundo vídeo, se você não viu o vídeo anterior. Aqui no encarte aqui em cima nós vamos deixar pra você a lista do outro vídeo e sucessivamente novos vídeos dessa série Franz Responde pra vocês. Vocês vão poder ir vendo. Sempre que eu lançar um vídeo novo, vou deixar o vídeo anterior. Ok? Valeu mais uma vez, pessoal. Lembrando sempre, pensou em comprar gamassas e rejuntes? Veracorpsolite é a marca que as vezes se indica pra vocês. Pessoal, valeu mais uma vez por estar com a gente. Compartilhe esse vídeo, curta, deixe seu comentário. Novos comentários tornam novas matérias. Valeu, pessoal. Um abraço.